Olá, tudo bem? Aqui Cláudia de Souza, palestrante especialista em qualidade de vida e bem-estar. E hoje eu quero partilhar com você um produto que eu estou utilizando e é referente à saúde bucal. É uma pasta dental sem flúor. É uma pasta nova aqui no Brasil. Ela é maravilhosa, não tem o flúor, ela tem um grau de pureza com certificação muito bem recomendada. Eu estou usando essa pasta, chama On Guard, da Doterra. Agora vocês estão vendo muitos produtos da Doterra e tem a pasta dental também. Eu sempre me preocupei muito com essa questão bucal, porque quando nós éramos atletas, a gente sempre soube que se você tem algum problema dentário, isso pode afetar a tua musculatura. Você pode ter uma lesão, uma contusão, em virtude de uma fragilidade aí, por causa de uma inflamação dentária e algum problema dentário. Então, cuide disso você também. Olhe para uma saúde mais integral, mais natural. Existem muitos produtos hoje que nós podemos estar utilizando, além de uma alimentação sem produtos químicos, uma alimentação orgânica, existem outros produtos que nós podemos estar utilizando no nosso dia a dia, que são mais naturais. Então, eu estou utilizando esse aqui. Procuro sempre estar passando para vocês aquilo que traz, trago de novo para a minha vida e que eu sei que é bom. Ok? Cuide-se bem. Até uma próxima.